Saudar um elude desse vídeo imediatamente, antes que ele seja removido. Compartilhem. Tentarão nos calar, mas verão que somos filhos que não fogem à luta. O povo foi enganado mais uma vez. A redução do valor da passagem não foi em cima do lucro das empresas. As decisões têm como base a medida provisória do governo federal, que zerou no começo do mês, os impostos do PIS e COFINS, pagos por empresas de ônibus. Ou seja, as empresas foram incentadas de pagar impostos. Continuarão com a mesma margem de lucro e não haverá melhorias nos transportes. O PIS e o COFINS são impostos que toda grande empresa paga. Mas fiquem atentos, pois essas notícias foram divulgadas em sites que manipulam a opinião pública. E que não estão contra o governo. Eles vão tentar denegrir a imagem dos políticos quando conver, para que vocês pensem que eles não são aliados. O Brasil entrará em conflitos totalmente manipulados pelo governo e pela mídia. O PT se aproveitará disso para propor uma reforma política. Acessem o site do partido que está na descrição do vídeo e vejam que isso tudo já estava armado. A oposição se levantará. Usando nacionalismo e patriotismo do povo contra ele mesmo. Irão provocar mais ira, usando suas forças armadas e colocando o povo contra seus soldados. E como resolução desse conflito algo ainda pior pode acontecer. Foi em situações como essa que Hitler ganhou o poder. Que Jean-Marie Le Pen ganhou visibilidade. Eles apareceram como salvadores da nação e quando conseguiram o poder, pisaram em seu povo. As minorias serão esmagadas. Fujam de partidos aliados aos que se mostrarem fazer parte dessa farsa. Revirem o lixo do passado deles. Eles sempre deixam rastros de sua origem. Peçam a investigação da PM. Abram uma denúncia no Ministério Público. Descubram quem deu as ordens para que eles humilhassem o próprio povo, com abuso de poder. Cobrem explicações dos policiais infiltrados no meio de vocês. Dos policiais que agiram de forma suspeita. Vocês têm essas provas. Os culpados têm que ser pulidos. Descubram por que os policiais internos foram colocados para trabalhar nas ruas sem preparação para isso e sem apoio suficiente. Se informem. Leiam os artigos da descrição e os passem adiante. Só o conhecimento dá liberdade ao homem. E essa será a nossa vingança. A PM pode mostrar que não é fantoche do governo. E nós também. Não confiem em pessoas ligadas a partidos. Não confiem em oportunistas. Essa é uma briga da nação. Reajam. Vocês podem criar leis sem precisar deles. Conheçam a lei de nome, iniciativa popular. E se eles não aprovarem o Brasil vai parar Brasília. Pro dia nascer feliz. Organizem um protesto pela manhã. Se esforcem. Deem a alegria de um dia de folga para tanta gente mal assalariadas. Trabalhadores, desçam dos ônibus, protejam o rosto para não serem fotografados e mostrem que são eles quem precisam de nós. Façamos o mundo inteiro acordar. Pra gente sorrir. Muitos se passarão por nós. Mas vocês têm o conhecimento. Deixe ele guiar vocês. O Brasil acordou e eles não dormirão em paz.